Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente em dois horários, então você não tem como dar nenhuma desculpa que ou assiste uma hora ou assiste a outra hora também, tá bom? Se você quiser assistir ao vivo esse programa, aí é muito fácil. Você entra ali no site da TVE e clica em TVE ao vivo e daí você assiste o nosso programa tranquilamente. Hoje nós vamos falar de direito do trabalho e eu tenho o prazer muito grande de receber aqui um convidado que eu já já vou dizer o nome para vocês. Mas antes eu quero dizer o seguinte, vocês podem mandar as perguntas através do nosso e-mail ou então através do nosso WhatsApp. Qualquer um desses momentos você poderá fazer as perguntas que quer aqui nesse programa. Tá bem? Então tá bom. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui para falar de direito do trabalho o doutor Paulo Dias. Tudo bem, doutor Paulo? Tudo bom, Machado. Olha, um prazer retornar para o programa. Um abraço para o pessoal de casa. Estamos novamente, né, Machado? É verdade. Estamos aqui batalhando para que as pessoas se esclareçam cada vez mais a respeito do direito do trabalho. A aba vai bem, doutor? Graças a Deus. A Associação Brasileira de Advogados, ela congrega os advogados. No caso, nós temos a Comissão de Direito do Trabalho aqui do Rio Grande do Sul, onde nós reunimos os advogados trabalhistas, tendo cursos de especialização, capacitação e integração entre nós. Já coloquei até os óculos, tá? Significa que eu já vou começar a fazer as perguntas para o doutor Paulo. E o doutor Paulo tem o tempo todo do mundo para responder as perguntas que vocês fazem. A primeira pergunta é do Ian. Trabalho em uma empresa que está com os salários atrasados e em recuperação judicial. Posso pedir demissão e, ainda assim, ter direito ao seguro-desemprego? E, se for de forma indireta, terei direito a esse seguro? E o Ian quer saber o que ele faz, doutor Paulo. Ian, recuperação judicial é uma situação bem complexa. Inclusive, nós temos alguns clientes no escritório que trabalharam em empresas com recuperação judicial. E aí, Machado, é um plano que a empresa faz, que ela demonstra perante a justiça que ela está em dificuldades e ela quer botar as contas em dia. Então, toda a recuperação judicial, ela é demorada, ela é muito complexa. E, no seu caso, seu Ian, caso o senhor peça demissão, o senhor não vai conseguir utilizar o seguro-desemprego, infelizmente. Porque o senhor vai ter dado causa à sua saída. Em relação ao atraso reiterado de salários, se esse atraso for reiterado, converse com o advogado que vai buscar os seus direitos. Porque muitas vezes, Machado, a empresa já está numa situação difícil e, às vezes, atrasou um ou dois dias. Ah, atrasou. Depende. Se o atraso for reiterado, for constante, que desequilibre as suas contas, procure um advogado. Está vendo, Ian? É isso aí que tem que ser feito. O Marcos, aqui de Porto Alegre, doutor Paulo, quer saber o seguinte. Infelizmente, estou cumprindo o aviso prévio, pois fui dispensado pelo meu patrão. Ele falou que terei direito ao seguro-desemprego, mas não sei bem como funciona isso. Vou receber o mesmo valor do meu salário? Por quanto tempo vou receber? E o que preciso fazer? Pergunta ao Marcos, aqui de Porto Alegre. Seu Marcos, que pergunta interessante. Primeiro, o primeiro que o senhor tem que fazer é pegar as guias. A empresa tem até 10 dias para liberar as guias do seguro-desemprego e do FGTS. Então, o senhor pega as guias do seguro-desemprego, vá a uma agência do CINE para encaminhar o seu seguro-desemprego. É importante para que o senhor receba esse benefício, que o senhor não esteja trabalhando e não goze de benefício previdenciário. Então, como é que é feito o pagamento? Tem um teto mínimo, o mínimo é um salário mínimo e o teto máximo é R$ 2.160. Então, essa é a faixa que o senhor vai receber. E aí existem requisitos para a percepção do seguro-desemprego. Ou seja, para a primeira vez que o senhor solicita o seguro-desemprego, o senhor tem que ter recebido 12 salários no período de 18 meses. Para o segundo pedido, pelo menos 9 salários de 12 meses. E para a terceira solicitação, pelo menos 6 meses de salário para receber o seguro-desemprego. E tem um tempo previsto para ele receber esse seguro-desemprego? Para encaminhar, excelente, Machado. Para encaminhar o seguro-desemprego, tem de uma semana a 120 dias. Então, não demore. E para ter uma noção do salário, tem um limitador. O limitador, que foi uma das perguntas do Marcos, o limitador é R$ 2.160. Então, se a sua faixa salarial é menor, multiplique os três últimos vencimentos por 0.8. E aí o senhor vai encontrar o valor. Mas lá na agência do Cine, eles vão lhe falar exatamente quanto e quantas parcelas. A próxima pergunta é de uma pessoa anônima. Trabalhei como terceirizada por seis meses em uma firma de grande porte. Acontece que a empresa que me empregava faliu e não pagou os três últimos salários. O que faço para receber o que me deve? Posso colocar a firma de grande porte na justiça? Com certeza. Procure um advogado trabalhista, exponha para ele todos esses detalhes. Ele vai fazer uma entrevista para entender exatamente como é que funcionou a relação de emprego, junto a essa empresa terceirizada e as duas respondem juntas. A terceirizada e a empresa de grande porte. Então, procure um advogado e busque os seus direitos. Me diga uma coisa, doutor Paulo. Com essa pandemia aí, que graças a Deus está acabando, muitas empresas fecharam, teve muita questão da justiça do trabalho ou não? Muitas, muitas. Esse período de pandemia foi um período de caos em termos econômicos. As pessoas não tendo recursos, as pessoas morrendo, tivemos momentos muito terríveis, Machado. E muitas empresas que já existiam há 20, 30 anos, fecharam as portas. Então, é um momento que teve que ter muita negociação, muita compreensão e, infelizmente, muitas ações na justiça. Porque aí nós temos aquelas empresas que honraram, outras não honraram porque não puderam e outras não honraram os compromissos trabalhistas porque não quiseram. Então, para isso, o número de processos na justiça do trabalho, eles explodiram. E, principalmente, Machado, em relação ao Covid, muitos trabalhadores tiveram Covid durante, muitas vezes, mais de uma vez. E a falta de compreensão do empregador, que dizia, não, isso aí é bobagem, eu quero que tu retorne ao trabalho. E a pessoa com o atestado. Então, gerou um número muito grande de ações trabalhistas. Que coisa impressionante. Como é que um patrão pode duvidar de um atestado médico, por exemplo? Mas teve casos em que duvidaram. Machado, não só duvidaram, como a pessoa, o trabalhador apresentou o atestado médico e o dono da empresa, não, mas o teste de farmácia, o teste de farmácia disse que não. Ora, todos sabemos que o teste de farmácia, ele demora, muitas vezes, alguns dias, para que realmente tenha as condições necessárias para que o vírus seja detectado. O atestado médico, ele é soberano. Se o médico diz que o trabalhador está incapacitado ao trabalho, acabou o assunto, Machado. O atestado médico é soberano e a empresa tem que acatar. E esse trabalhador, ele fica afastado, sem prejuízo do seu salário, desde que não ultrapasse o período de 15 dias. É, foi a pandemia, né, que graças a Deus está terminando. A pergunta agora é a do Carlos, aqui de Porto Alegre. O meu chefe determinou que o tempo de intervalo que eu tenho para o almoço é de 15 minutos. Eu trabalho 8 horas diárias. Fiquei sabendo que esse intervalo seria de 1 hora. Eu posso pedir os 45 minutos que não utilizo sejam pagos? Seu Carlos, o seu patrão tem uma imaginação sobrenatural. Na verdade, ele inventou uma regra, um regramento dentro da empresa. Isso não existe. 15 minutos, Machado, é para aquele trabalhador que trabalha até 4 horas. Que é aquele momento para que o trabalhador dê uma desconectada do trabalho. Não é nem para alimentação. Ela pode ser usada para alimentação, mas para que ele desconecte. Para jornadas acima de 6 horas, é no mínimo 1 hora. Para quê? Para que esse trabalhador possa se desconectar, possa se alimentar e não adoeça. Então, essas pausas, elas são importantes para a saúde física e mental do trabalhador. Então, se o patrão está errado, esse intervalo, numa eventual ação na justiça, ele pode ser cobrado integralmente. Então, se o patrão está errado. Esses 15 minutos, então, não dá tempo nem da pessoa almoçar, né? É 15 minutos para o almoço. Com certeza não. E aí, numa ação trabalhista, Machado, esses 15 minutos usufruídos, eles são usufruídos, eles foram. E esses 45 minutos de diferença, eles são cobrados, sim. E dependendo dos reflexos, dessa falta de observação dos intervalos, pode gerar alguma doença e reparação numa própria ação trabalhista, por algum problema de saúde mental, saúde física, símbolo de burnout, entre outras patologias. Doutor Paulo Dias, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem curtinho. É só o tempo do senhor tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta. O programa é Consumidor em Pauta e nós hoje estamos tratando de direito do trabalho. Estou conversando aqui com o doutor Paulo Dias. Lembrando que, por ser esse um programa de perguntas e respostas, vocês podem mandar as perguntas para o nosso e-mail, que é o que está aí na tela, ou então para o nosso WhatsApp. Mandem para cá que o doutor Paulo ou quem estiver no lugar dele vai responder. Tá bom? Então vamos lá. A dona Marise, doutor Paulo, mora em Canoas. Ela diz o seguinte. Faltei o trabalho porque tive de levar o meu filho ao médico. Apresentei atestado de acompanhamento médico. Agora meu empregador disse que vai descontar esse dia. Ele não teria de abonar o tempo que não trabalhei, pois apresentei atestado? É o que pergunta a dona Marise, lá de Canoas. Dona Marise, se o seu filho tem até 6 anos de idade, a senhora pode faltar ao serviço até um dia para levar o seu filho no médico. A senhora pega um atestado de comparecimento e a senhora não tem prejuízo. Mais de um dia, ou com uma idade diferente, o atestado de comparecimento, ele comprova para a empresa que a senhora esteve afastada por um motivo importante, que é a questão da saúde do seu filho. Porém, não abona a sua falta. Então, lógico, tem empresas que mesmo assim eles consideram. É uma questão de proporcionar um ambiente de trabalho bom para os trabalhadores que estão na empresa. E um bom ambiente de trabalho vale muito, Machado. É, né? É. Se a pessoa já vai assim, dando o soco em ponta de faca, já acaba complicando. É verdade. Ou seja, o bom ambiente de trabalho, Machado, ele melhora a produtividade, faz com que as pessoas se sintam úteis. E o mau ambiente de trabalho, além de adoecer o trabalhador, ele vai fazer as coisas de qualquer maneira. Então, isso acaba trazendo prejuízos para a empresa. Então, empresário, pense nisso. Está certo. A próxima pergunta é de uma pessoa anônima e diz o seguinte. Fiquei afastado do trabalho para o auxílio doença. Quando retornei, fui demitido. Acho que meu patrão não poderia fazer isso. E o anônimo quer saber se ele está certo, doutor. Bom, a resposta é, Machado, depende. Depende do quê? Depende do que foi o seu auxílio doença. Um simples auxílio doença. A pessoa estava doente, ela se recuperou. Para isso que existe esse período que é o auxílio doença. Uma vez que ela esteja recuperada e tenha feito um exame médico demissional, que comprove que ela está apta ao seu desligamento, ela está apta a conseguir um novo emprego, ela pode ser desligada sem problema. Então, a princípio, o senhor pode ser desligado, caso no exame demissional o senhor esteja apto. Essa pergunta agora, doutor Paulo, é uma pergunta que diz respeito a exatamente o que está acontecendo hoje em dia. E eu vou fazê-la. A pergunta é do Jailson, lá de Esteio. O meu empregador quer que eu trabalhe em home office. Acontece que não tenho condições ideais em casa, com internet ruim, computador muito antigo. Ele terá de fornecer o material necessário para eu trabalhar? Pergunta o Jailson, lá de Esteio. Com certeza, seu Jailson. Com certeza absoluta. Ou seja, o fato de o senhor trabalhar em sistema de home office, obriga a empresa a fornecer as condições necessárias para que o senhor possa desempenhar suas funções. Quais são elas? Uma internet boa, ter um computador adequado. A empresa não pode passar para o senhor as responsabilidades que são dela, que é fornecer os meios para que seja executado o trabalho. O home office é uma modalidade que ela facilita a vida da empresa, ou seja, um espaço físico a menos, está usando menos energia elétrica, o ar-condicionado, toda a infraestrutura da empresa. E muitas vezes também é bom para o trabalhador, mas existe a necessidade de um acordo firmado por escrito, mas que a empresa forneça, sim, esses equipamentos e a infraestrutura para o senhor trabalhar em casa. A minha filha trabalha em home office. Inclusive, agora ela se formou e foi para a praia. Minha sogra tem uma casa no fundo da minha. Ela ficou três semanas lá trabalhando e aproveitando a vida, como se diz. Machado, assim, o home office é uma realidade que veio para ficar. Ou seja, a pandemia e todas as catástrofes que houve na história da humanidade, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, agora a pandemia, elas, além da desgraça, elas trouxeram alguns avanços. Claro. Então, a tecnologia com home office teve um avanço exponencial pós pandemia. Então, hoje, por exemplo, eu já atendi o Brasil inteiro. Então, eu tinha que fazer uma audiência em São Paulo, na Bahia ou no Rio de Janeiro, eu pegava um voo e ia até a cidade do outro estado. Hoje, grande parte ou maior parte das audiências, eu faço do escritório atendendo o Brasil inteiro. Eu posso atender um cliente fazendo uma entrevista por vídeo, ele morando do outro lado ou em outro país, porque eu tenho ações em outro país. Que coisa boa. A próxima pergunta também é de uma pessoa anônima. Fui chamada para um trabalho temporário e não conheço bem como funciona. O que preciso saber sobre esse tipo de trabalho? E com o que devo me preocupar? Pergunta essa pessoa anônima, doutor Paulo. O trabalho temporário, que é o que está acontecendo nesse período do ano, é um trabalho muito mais destinado a atender uma demanda que ocorre em algumas situações, como finais de ano, as festas, cobrir licenças maternidade ou trabalhadores afastados. Ou seja, existe a necessidade de formalizar um contrato através de uma empresa recrutadora que vai fornecer aquela mão de obra para uma empresa tomadora de serviço. E esse contrato é importante que, além de todas as formalidades, ele conste o início e o terno desse contrato temporário. Então, pode fazer tranquilamente, isso é legal. E todos os direitos trabalhistas, eles são preservados, mesmo no contrato temporário. A pergunta agora é do senhor Joaquim. Ele diz o seguinte, doutor Paulo. Sou trabalhador rural e uma das minhas funções é aplicar agrotóxico. Estou preocupado com a minha saúde. Meu patrão não teria de dar algum tipo de proteção para a gente? Não tenho roupa especial, nem máscara, nada. Uso as minhas roupas mesmo. Está certo isso, doutor Paulo? Senhor Joaquim, está completamente errado, seu patrão. Na verdade, é um absurdo. O que acontece? O agrotóxico é um agente químico que provoca uma insalubridade em grau máximo. O que é insalubridade? É a exposição do trabalhador a agentes químicos, físicos ou biológicos, que causem dano à saúde do trabalhador. Ora, existe a necessidade, quando se aplica um agrotóxico, de que o trabalhador tenha o equipamento de proteção individual. Então, se o seu empregador não está lhe dando proteção contra o agente agressivo, está muito errado, muito errado mesmo. É passível de uma ação trabalhista, dependendo da extensão ou da atividade da empresa, inclusive uma denúncia no Ministério Público do Trabalho. E aí entra aquele problema, não é, doutor Paulo? Que, por exemplo, o seu Joaquim, ele é trabalhador rural. E o patrão realmente não quer nem saber de nada, né? Ele faz e se o seu Joaquim entrar, ele bota para a rua. E, infelizmente, para esse momento é possível que sim. Ou seja, o fato de o senhor ingressar com uma ação, ela não lhe dá estabilidade porque o senhor perca o emprego. Mas é importante analisar, seu Joaquim, que é, se o senhor já trabalha no âmbito rural, sem proteção nenhuma, provavelmente o senhor trabalhe sem carteira assinada. E se estiverem presentes os requisitos da relação de emprego, o senhor ir todo dia trabalhar, receber salário, obedecer ordens, ter uma continuidade, provavelmente o senhor, numa ação trabalhista, o senhor vai ter reconhecido o seu vínculo. E, daí, todos os benefícios previdenciários, inclusive a aposentadoria, estar inserido no sistema da Seguridade Social, para o senhor receber um auxílio-doença, eles vão contemplar os seus benefícios previdenciários. Então, analise a situação, veja o que é melhor, e na dúvida consulte um advogado trabalhista para lhe dar um rumo do que fazer. Ou mande uma pergunta aqui para o programa, mais específica, que a gente lhe ajuda. Eu ia dizer, o doutor Paulo disse antes de mim, que a pessoa deve procurar um advogado trabalhista, uma pessoa que realmente entenda do assunto, como o doutor Paulo aqui esclarece a todos vocês. Temos a pergunta do Gerson. Ele foi demitido sem justa causa, e na hora da rescisão do contrato, não concordei com o valor que queriam me pagar. Não assinei nada, como fica agora? Terei de entrar na Justiça para ter os meus direitos? Pergunta o Gerson, doutor Paulo. Certo. Seu Gerson, o término do contrato de trabalho, normalmente se faz a rescisão do contrato de trabalho, e independentemente do senhor assinar, porque o senhor não é contador, o senhor não é advogado, então o senhor não tem a obrigação de saber se tudo ali está certo. Mas lógico, muitas vezes existem indícios que podem lhe levar a entender que não, está errado. Então o senhor poderia ter assinado, sem problema algum, pode até procurar a empresa, só não assine que o senhor recebeu valores que não entraram na sua conta. A empresa tem que fazer o depósito dos valores antes do senhor assinar a rescisão. Então assine os valores que recebeu, e nada impede o senhor procurar um advogado trabalhista e entrar com uma ação. Estamos chegando ao final de mais um Consumidor em Pauta. Tive um prazer muito grande de conversar aqui com o doutor Paulo Dias, que respondeu a todas as perguntas sobre direito do trabalho. Escreva sempre aqui para o nosso programa Pergunte. Lembrando a vocês que nós estaremos de volta amanhã para mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado e até lá. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.